Muito bem, né, Gades? Vamos para a nossa mini crítica de Platão, né? Filme de 86, um filme que há muito tempo, tanto eu quanto o Matheus, com uma galera do chat aqui, nossos apoiadores não reviam. E aí o Rogério Projeto, nosso apoiador, fez o seguinte questionamento. Para a gente esse filme é um ícone, mas vocês acham que a nova geração gostaria desse filme? A Jaque até complementou aqui e disse, não, não, eles não iam discernir que se passou nessa época com hoje. Se falaram mal do Rambo, pô. Pois é, galera, é sério mesmo, esse filme ele ainda impacta muito, principalmente essa cena do Elias aí, que é a mais marcante do filme e tal. E eu acho, Matheus, esse filme com um ritmo alucinante, mas porque ele, os únicos momentos que ele tem uma respirada é quando eles estão confraternizando lá na base, né? Mas tirando isso aí, macho, o filme é só, é só pau dentro direto, macho. Eu acho ele muito tenso o tempo inteiro e o tempo inteiro ele passa a desgraça e ele emula o que está sentindo na guerra. É como se o Oliver Stone quisesse fazer um diário do que ele sentia na guerra, do que ele passou quando ele foi para o Vietnã, entendeu? Então, eu acho esse filme muito bom, maluco. Eu acho que não tem como a nova geração, como essa geração de agora, gostar desse filme em nenhum outro filme de guerra, porque não é uma parada que instiga eles. Eles até sabem que está acontecendo guerra em alguns lugares, mas é sempre naquela parada assim, ah, não é nada com a gente, não temos nada com isso, entendeu? Como era nessa época. A diferença é que Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnã, essas guerras elas causaram um impacto literalmente mundial, sabe? Foi uma coisa que movimentou o mundo inteiro, como a gente está vendo agora nessa guerra da Ucrânia lá e da Rússia, né? Nessa parada toda, né? Só que assim, não é por cinematografia, não é por filme ser lento, pelo filme ser rápido, pela fotografia, é porque essa geração não entende a necessidade de te mostrar um momento que se passou no mundo, porque essa galera vive outra coisa hoje, eles são muito mais rápidos, eles são muito mais ligeiros, isso aconteceu ontem, para eles hoje já é outra notícia. Eu acho que se fosse mostrar para uma galera mais nova, tipo a tua filha, ela ia se entediar com esse filme, porque aí vocês viram De Volta para o Futuro e ela não se entediou, né? É outra história. A gente está falando de um filme divertido, né, brother? De Volta para o Futuro é um filme divertido. Esse filme é um filme pesado. Aí tu pode cair para a ideia do assim, não, mas ele conta um trecho de uma história que a gente viveu, que foi essa guerra do Vietnã. Mas, cara, não tem a mesma pegada, não tem a mesma ideia, é outra coisa, não é, né? O filme é excelente, mas essa geração aí, cara, quem nasceu de 2000 para cá não pega, não pega, não pega de jeito nenhum. Há uma exceção ou outra, tá? Eu acho que a galera de 90 ainda aceita esse filme, mas de 2000 para cá, essa geração aí não funciona esse filme. Não como filme, não só como filme, mas como tudo. Tu acha que eles vão se entedear com o filme, vão achar ele lento, alguma coisa desse tipo? Total. Eu não acho esse filme lento, mano. É claro que ele não é lento, é claro que ele não é lento. Mas tu me bota um moleque de 20 anos hoje, sentado na frente da televisão, para eu olhar um filme desse, ele vai levar 10 minutos e ele está vendo o TikTok, brother. Não é para essa geração, não é para essa galera, não vai funcionar para eles, de jeito nenhum. Não funciona. Não adianta, não adianta. Minha opinião, o Rogério perguntou e eu respondi, né? Eu acho que não, acho que não é para eles. Agora, falando sobre o filme, para mim ele está temporal, para mim ele retrata um período ali, ele faz exatamente isso, ele conta o diário de um cara que esteve lá. Acho que o Oliver Stone quis expressar isso. O período que ele passou no Vietnã, como é que foi lá? É lógico. O Charlie Sheen é como se fosse o avatar dele, né, mano? Tanto que a situação lá do estupro lá, que o Charlie Sheen salvou a menina, tu até falou, né? Que o Oliver Stone passou por uma situação igual e tal. Eu, para mim, como filme, como entretenimento, como falar de um fato que aconteceu na história da humanidade, é claro que são personagens fictícios ali e tal, ele está muito bom ainda, ele está muito bom ainda. O jeito que ele entrega a fotografia, o jeito que ele é feito as cenas. Cara, tem umas coisinhas de cenas ali de tiroteio e tal, que para a época passa, mas hoje estaria datado, tá ligado? Mas mesmo assim, não me tira do filme e eu dou uma nota 8,5 para ele. Eu gostei muito, garotinho, eu confesso que eu gostei muito. Apesar de ter, como tu falou, né, ter umas cenas confusas no tiroteio e ele ter muitos personagens coadjuvantes, que você mal consegue pegar o nome assim direito, eles são muito rápidos, porque ele se aprofunda mais na história do Tegel, do Elias, do Barnes, né? Isso. Praticamente esses três. Os outros são, eles são muito amparçã, né? O que vai passando na história deles, né? Você não sente tanto o baque da morte, você sente o impacto da forma que eles...